Fala galera do nosso canal, mais uma vez aqui com o Fredão, um dos diretores da In2Pixel, tenho a satisfação de ter essa parceria com ele, indiquei o serviço da In2Pixel para vários amigos e os feedbacks tem sido 100% positivos, não só no cumprimento do contrato, mas indo além das expectativas. Esse é o trabalho que a In2Pixel nos proporciona. Posição de hoje, saída de joelho na barriga, vocês vão gostar, tenho certeza, forte abraço. Os! Bom, o Fredão aqui botou o joelho na barriga, está fazendo aquela pressão, ganhou a bola dele lá, não fico muito tempo com o meu braço esticado, dou logo um puxão, trazendo o cotovelo para perto do meu corpo, quebro a postura dele, envolvo a perna, dou a barrigada e faço o giro de quadril, tirando assim a posição do joelho. Fala galera do nosso canal, essa posição de hoje aí, lembrando, não vale ponto, é simplesmente uma melhoria, uma inversão. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima semana. Os! Os! Os!